Dois homens foram presos em uma casa que servia como laboratório de drogas em Divinópolis. No local havia 20 pés de maconha. Era nesta casa, no bairro Caraí, em Divinópolis, que segundo a polícia, os suspeitos de 28 e 31 anos cultivavam a droga. No imóvel foram apreendidos 20 pés de maconha e 15 mudas. Uma estofa usada para o cultivo da droga também foi apreendida. Havia ainda equipamentos usados para o desenvolvimento das sementes. Nos fundos da casa, pés da maconha já estavam passando pelo processo de secagem. Tinha um laboratório no local. Além do plantio, havia um laboratório no local. Segundo a polícia, a dupla estava morando há dois anos no bairro Caraí, período em que eles também cultivavam a droga. De acordo com a PM, os suspeitos podem estar ligados a uma quadrilha especializada no cultivo de droga. Com ramificações no Paraguai. Um dos autores informou que parte dessas sementes seriam vindas do Paraguai. Pode ser que, além daqui, estejam mais pessoas envolvidas. Fernando Paulo de Oliveira foi levado para o presídio da cidade. Já o outro homem foi liberado. Obrigado. Obrigado.